Olá, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando fotos, imagens, os acontecimentos aí das estradas, das rodovias, qualquer problema aí no seu bairro, na sua rua, participe aqui junto com a gente. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá bom? Hoje é dia 26 de junho de 2019, hoje é quarta-feira, meio de semana. Olha, um carro capotou após bater de frente com um caminhão na tarde de ontem. Foi na SP 101, veja só. O acidente ocorreu no KM30, trecho entre Elias Fausto e Montemor. Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas foram levadas para o pronto-socorro de Capivari e três para atendimento em Montemor. As vítimas estão se recuperando. Olha, um homem foi preso em Campinas na tarde de ontem, suspeito de ter roubado uma carga de cigarros, avaliada em 80 mil reais. O crime, segundo a polícia militar, ocorreu no Jardim Campineiro e a corporação usou um helicóptero durante a busca. Ele foi flagrado, esse homem foi flagrado no momento que transferia a carga de um automóvel para outro e foi preso. Ele foi para a audiência de custódia. A gente vai com uma notícia aqui de Santa Bárbara do Oeste, faleceu ontem o jovem Pedro Henrique, de 18 anos. Ele teria sofrido um acidente de moto na semana passada, era morador do bairro Nova Conquista, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O corpo de Pedro Henrique está sendo velado neste momento no cemitério dos Lírios, na Zona Leste, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Fica aqui os nossos sentimentos a esse jovem. Olha, o que está acontecendo de acidentes naquela região ali da Zona Leste, Avenida São Paulo, o que já morreu de pessoas ali, precisa o nosso poder público fazer algo. E tem esse jovem aí, o Pedro Henrique, que infelizmente, muito querido por todos lá no bairro Nova Conquista, veio a falecer ontem, no início da noite. Os nossos sentimentos. Olha, hoje, quarta-feira, acontece mais uma edição da Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara do Oeste. Será lá no Céu das Artes, Zona Leste, no Planalto do Sol 2. Começa às 5 da tarde, vai até às 10 da noite. Os visitantes poderão conhecer novas experiências agroecológicas e artesanais também, com nova opção de compra de alimentos saudáveis, frescos, produzidos aqui no próprio município barbarense. Vai ter peixe, vai ter alface, verduras, produtos naturais. E tudo isso lá no Céu, que fica na Rua Argeu, Egídio dos Santos, número 100, no Planalto do Sol 2. Bom, a gente coloca agora as imagens, olha aí, temos aqui esse vídeo que chegou na nossa redação. É um assaltante, é isso? Olha só, ele chegou nesta padaria, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Emboabas. Uma padaria foi alvo, olha só, desse criminoso. Chegou, olha só, a balconista chegou a colocar ali, ó, né, o reservatório aí de dinheiro do caixa em cima do balcão. Ele apontou a arma aí para os dois balconistas que ali estavam. A gente tem fotos também em que aproxima aí esse suspeito. Veja só, chegou na padaria, anunciou o assalto. Agora a polícia é militar, a polícia está em cima para tentar localizar a esse roubo, esse roubo que aconteceu numa padaria aqui em Santa Bárbara do Oeste. Coloca de novo o vídeo, veja só. Ele chegou ali, apontou a arma, olha o tamanho ali da, né, a arma, o porte da arma desse rapaz, é desse suspeito que entrou, desse ladrão que entrou ali na padaria da Rua Emboabas, no Jardim Santa Rita, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein. Mais um comércio aí, alvo de assalto desses criminosos. Olha, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste publicou na semana passada o edital de licitação para a pavimentação das ruas do Jardim Santa Alice. É, aleluia! Agora há aquela questão, eu só acredito vendo e acontecendo. É, felicidade ali um pouquinho para os moradores do Santa Alice. Olha, é uma luta, hein, aquela região ali do Santa Alice, né? A gente volta aí com mais informações nos nossos próximos telejornais aqui, da TV SB Notícias, porque a gente vai estar acompanhando esse caso aqui, viu? É, os moradores lutam a tempo por asfalto ali no Jardim Santa Alice, as travessas ali também, né, da Rua do Santa Alice. Ali tem a rua que é a principal, a Teodoro Batalha, tem também a Travessa do Progresso, da Sabedoria e outras ruas ali que, é... provavelmente vai ser asfaltada, né? Agora, vamos ver quem vai ser a empresa que vai ganhar essa licitação. Bom, Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui para você. Uma ótima manhã, né, de quarta-feira. Continue conosco aqui pelas redes sociais. Lembre-se, não se esqueça, hein, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, tá certo, minha gente? Outras informações você tem também pela Rádio Brasil, no AM 690. Tchau e até amanhã.